E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço, por favor, se tu ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo. E aí, amor? Vamos falar sobre essa treta da irmã Mônica e da Antônia Fontenelle. Ontem a gente falou aqui sobre essa questão desse personagem, como é que ele fala? É uma tiktoker gospel. De repente ela é assim mesmo, na vida real. É, que se chama Irmã Mônica. De repente ela tem o cabelão bremo. Estava comemorando o aumento, o aumento não, a diminuição do preço da gasolina. Foi pra isso que eu fiz o L. E aí viralizou, lógico, ela já é um personagem e tal. Diz o Alessandro que é uma mistura de luva de pedreiro com... Com obreira. Com obreira. É uma obreira, luva de pedreiro. Viralizou, a irmã Mônica viralizou. O Morning Show mostrou esse trecho, só que a Antônia Fontenelle fez um comentário que caiu, que viralizou mais do que a irmã Mônica fazendo o videozinho falando da gasolina. E aí o pessoal tá acabando com a Fontenelle por conta dessa fala dela. E a gente vai dar uma olhada no que que a Fontenelle falou. O que que o pessoal tá acabando com a Fontenelle aí por conta da irmã Mônica? Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Prata da Casa. Estou aqui com o canal Alessandro Santana, sem filtro. E qual que é a proposta desse canal aqui? Esse canal é um canal onde eu filmo da rua. Eu gosto de filmar, às vezes eu filmo da minha perua. Às vezes eu filmo lá do Museu do Ipiranga, que é onde eu vou fazer o meu cardio, que eu odeio tanto fazer. E eu peço pra você que, por favor, venha aqui nesse canal, porque é o seguinte, ó. Normalmente, assuntos que a gente vai estar debatendo na live, e eu solto os vídeos sempre na parte da manhã ali, entre 10 às 11 horas. Esse último mesmo aqui, ó, foi falando dos 12 milhões que o Lula gastou em cartão corporativo. Dá uma chegadinha nesse canal, faz seu comentário, pra que eu possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Sem Filtro? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois, muito bem. Eu preciso que o Alessandro ache aqui o momento, porque é importante essa fala aqui da Fontenelle, que deixou o pessoal aqui surtando. Várias pessoas escreveram matéria sobre, inclusive o Metrópolis, que diz o seguinte, que rolou treta, entra o Felipe Neto, do nada ele cai de paraquedas no assunto. Nesse caso, depois que viralizou essa discussão, essa fala da Fontenelle, o Felipe Neto se coloca à disposição para colocar os seus advogados na parada para processar a Fontenelle, né? Mas é aquela coisa assim, aquela oferta por, como é que fala, amor? Por educação? Olha o que ele escreve aqui no Twitter dele. Eu coloco todo o meu aparato jurídico disponível para ela. Pede para alguém entrar em contato. Ai, pô, o Felipe Neto conseguiria achar a irmã Mônica, né? Não precisa pedir para achar. Para mim, quando o cara manda assim, ó, fala para ela que eu quero falar com ela, eu já duvido do cara. Aí você já fala, não, não é tudo isso. Eu já duvido. Aí a matéria do Metrópolis diz o seguinte, após ofensas de Fontenelle, Felipe Neto oferece advogados para irmã Mônica. E a gente tem um trecho, amor? É, eu estou caçando aqui. Foi ontem isso daí, não foi? Foi ontem, foi ontem esse trecho. Eu tinha deixado aqui na minha pauta, mas eu acho que eu não salvei o link. Mas ela usa aqui pobre e miserável, reflexo da ignorância, referindo-se aí à irmã Mônica. E aí não pegou bem para ela. E o pessoal caiu matando aqui em cima dela. O Alessandro vai achar aqui o trecho, porque eu vacilei e não coloquei aqui ao trecho da fala dela. É esse aqui? É esse. Vai ficar dividido, é... É uma coisa que eu odeio no... É, mas está do lado, que vai aparecer ela falando e a... Infelizmente vai ter que ser esse. É uma coisa que eu odeio no TikTok, é isso, mas bota a porra do trecho. O matinho mais reduzido. Para celular, né, amor? O matinho de celular. Bota a droga do trecho aqui, bota nesse tamanho minúsculo aqui, não dá nem para ver direito. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Muito bem, gente. Está aí a irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infeliz... É o reflexo da ignorância, é o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro. Nem ela e nem a voz de off. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, dar espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres, miseráveis, de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dar voz para... Ô, Antônia, tem de ser. Para matar tudo, amém? Tá. Vamos falar um bagulho sério aqui. Esse trecho só tem o da Fontenelle, mas eu ouvi muito bem esse trecho aí. Para mim, todo mundo vacilou ali. Paulo Matias vacilou, o Gordinho vacilou, o Branquinho vacilou e a Fontenelle vacilou. Todo mundo vacilou ali por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. Eu aqui, de cabeça, consigo citar uma pá de gente que fala a mesma coisa da irmã Mônica. Mesma coisa, ó. Felipe Neto, Galãs Feios, Leonardo Grandini, aquele... O César Carejó lá, o... Quem mais aqui também? Amanda Klein. Eu consigo citar facinho aqui, mano, uma galera aqui, tá ligado? Leonardo Sakamoto. Deixa eu ver quem mais aqui. A outra lá da CNN lá, a Loirinha. Daniela Lima. Daniela Lima. Entendeu? Você tem a Globo News inteira. A Globo News inteira você consegue citar, que fala a mesma coisa da irmã Mônica. Só que qual o problema? O camarada... O camarada bate o oio. Quer ver? Vamos pegar um vídeo só da irmã Mônica. Vamos pegar um vídeo só da... Nessas horas que eu dou razão, os anti-horários, mano. Irmã Mônica. O camarada bate o oio nisso aqui, ó. Só tem que ajustar o som. Camarada, bate o oio nisso aqui. O que ele vê? Seja sincero, o que ele vê? Você viu que uma senhora evangélica, bolsonarista, atacou um casal LGBT? Ela tocou na sua LGBT. Você, sua evangélica endemoniada, de dentro do metrô, que tocou na minha LGBT. Queria mais? Recado da irmã Mônica pra você. Não toca na minha LGBT. Vai cair chuva em Brasília. Porque eu estou pedindo pra Deus. Manda mais uma vez chuvar pra aquele lugar. E eles vão pagar o preço. Porque um raio atingiu um local... O que a pessoa vê de cara aí? Porque o outro fala a mesma coisa, mano. Pra mim, irmã Mônica é um personagem. Assim como o pastor lá, o... Puta, eu não vou lembrar. Acho que é da Igreja do Fim do Mundo. Se eu não me engano, esse é o nome da igreja. Você bate o olho no vídeo e você jura que aquele cara é pastor. Igual o negão lá que responde umas perguntas até a mim. Que ele mesmo já disse que ele não é pastor. Ele só fica respondendo, fazendo um personagem de um pastor. Ah, mas ela tá legal. Mas ela tá falando umas coisas que não sei o que, não sei o que. Ah, mas mano, tem mó galera falando a mesma coisa que ela, mano. O problema... O problema é o quê? Tá ligado? Bater o olho na obreira, tá ligado? O cara já vai tirar a mulher de ignorante. Você podia até estar falando nos blogos de firmeza, mas não. Tá tudo... O estereótipo dela faz você pensar o quê? Então, foi um puta vacilo, mano. Foi um puta vacilo. Se eu tivesse nessa bancada aí... Eu tinha falado logo e ele falava assim... Peraí, mas o Leonardo Grandini fala essas mesmas merdas aí. E ninguém fala nada. A Amanda Klein fala essas mesmas bobagens aí. Ninguém fala nada. O Leonardo Sakamoto, mesma coisa. Joel Pinheiro, mesma coisa. Entendeu? O... Aquele outro que faz o 3 em 1 de vez em quando lá. Esqueci o nome dele agora também. Mesma coisa. O que é mais sério. Josias, mesma coisa. Tá ligado? Vacilou, mano. Vacilou e tiraram a mulher de do... Sei lá. É que eu não quero falar o que eu acho que é, mas eu acho que foi. Entendeu? Eu também é prata... Eu sou corporativista também. Como é da casa... Como é da casa, eu não vou achar o que eu acho que foi. Tá ligado? Tem mais alguma coisa aí? Não, eu achei o videozinho certinho. O pessoal não conseguiu ouvir direito. Ah, tá. Me manda aí. Eu te mandei aí só pro pessoal conseguir ouvir. Aí cada um tira suas conclusões. Se eu ouvi exagero... Você mandou a honra disso aí? Ou não. E... Foi. Tava no Twitter. Vamos ver aqui qual é que é. E olha, com 135 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher compartilhou um vídeo comemorando a redução no preço da gasolina que inclusive vale a partir de hoje. Pra aproveitar e a gente lembrar a todos vocês, hoje a gasolina fica 40 centavos mais barata e o diesel 44 centavos. Voltando pra história do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, a mulher conhecida como Irmã Mônica disse que pra isso que ela fez o L. Dá uma olhada. Irmã Mônica. Irmã Mônica, meu Deus do céu. Foi o meu presidente assumir a presença da república. A gasolina... Caralho, nem o Twitter quer passar essa mulher, mano. Nem o Elon Musk quer passar essa mulher, mano. Irmã Mônica, meu Deus do céu. Foi o meu presidente assumir a presença da república. A gasolina baixou, o ônibus baixou, o gás de cozinha vai ser menos do que cem reais. Meu Deus, Irmã Mônica. Muitos menos de cem reais. Então foi pra isso que você fez o L. Foi pra isso que eu fiz o L, que eu orei pro meu presidente voltar pro poder. Olha aí, ó. A gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu. A gente não vai dar o projeto pra baixar tudo, amém? Amém. Irmã Mônica, os de pre... Muito bem, gente. Tá aí a irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infeliz... É o reflexo da ignorância. É o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro. Nem ela e nem a voz off. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, dar espaço pra esse tipo de gente ignorante, esses pobres, miseráveis, de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dar voz pra... Não, Antônia, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa, meu amor. Eu acho que o ponto não é da... Paulo Matias viu o meteoro com o escrito Monarque. Vindo na direção dele, ele cortou Antônia Fontenelle. Voz pra irmã Mônica. Mas ele foi na mesma linha. Ele foi na mesma linha. Dane-se. Então... Muito bem. O gordinho, mano, é que o pessoal encarna na Fontenelle, porque o Felipe Neto já tem problemas pessoais com ela. Sim. Tá ligado? O Felipe Neto já tem problemas pessoais com a Fontenelle, então ele encarna na Fontenelle. Mas nesse dia, todo mundo errou, mano. O Gordo errou, o Branquelo errou, o Matias errou. Todo mundo errou nesse dia aí, mano. Aí o Gordinho lá, o Gordinho Liberal lá, ele também... Todo mundo falou a mesma groselha aí, só batendo na lata do estereótipo da irmã Mônica, que parece o luva de pedreiro crente. É a obreira, a luva de pedreiro ela, mano. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você... Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens. Esse daqui que é o canal que vai te ensinar não só como reciclar o lixo da sua casa, mas também como você faz pra fazer uma moeda com esse lixo. Seja o lixo da sua casa, seja o da sua empresa. Olha só quantos vídeos tem aqui, ó. Pra você que está afim aí de abrir um negócio de ferro velho, tem algumas coisas que você acha que tem valor, não sabe como vender, dá uma chegadinha aqui no canal Viver de Reciclagens. Tem inúmeros vídeos aqui explicando. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o Maurílio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.